E eu tenho quase que absoluta certeza que qualquer um, no momento agora, qualquer um analisando o mercado, qualquer um que a gente colocar, ele vai querer levar a gente pra fazer axé com sanfona. É. Entendeu? Que nem tá todo mundo fazendo. E fala que é sertanejo. Eu não aguento isso mais, cara. Eu tô com nojo já desse negócio. Não, porque nós fizemos agora um sertanejo forró. Outro dia eu ouvi isso na televisão. Um sertanejo forró. Eu quase que me assassinei. Olá, gente. Estamos de volta aqui com mais um conteúdo no nosso canal no JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se. Deixa o seu like, deixa o seu joinha aí pra gente continuar crescendo e produzindo mais conteúdos pra você, viu? Quero aqui mandar um abraço pra todos os meus seguidores. Pra você que segue o José Ludo aqui no canal JNTV, muito obrigado. Pra você que não é inscrito, inscreva-se também aqui no nosso canal, tá bom? Vamos falar de polêmica. A dupla Christian e Ralf voltam a criticar sertanejos universitários. Segundo os cantores, eles têm nojo da música sertaneja produzida pelos universitários. Vamos ver o vídeo. Primeira coisa que as pessoas precisam aprender, os artistas precisam aprender, é a cantar o que ele gosta. E não o que o diretor da gravadora ou o produtor fala, entendeu? Tem que ir no coração. Porque, veja bem, você tem que se agradar. Eu tenho que me agradar. Não importa, juro por Deus. Não me importa o fã. Eu quero me agradar. Porque se eu me agradar, o meu fã vai gostar do que eu fiz. Entendeu? Então, o lance da gente é se agradar primeiro. Porque aí as pessoas que gostam, que acompanham você, vai falar, meu, que coisa maravilhosa. Porque ele tem praticamente o seu sentimento. Tudo é energia, você passa energia, eles conseguem, eles captam isso. E aí a gente grava. O grande segredo do artista é gravar o que gosta e não o que o fulano mandou, o que o fulano fala. O que a gravadora acha. É, o que eles falam geralmente não vale nada. Eles não sabem nem para eles. Não, antigamente, eu até respeitava muito diretores, principalmente diretor artístico de gravador. É, quando existia. O Paulo Roco, o Wilson Souto, aqueles diretores artísticos que, se tivesse certas duplas na Fendês, eles mandavam ir trabalhar de táxi ou alguma outra coisa. Porque o RG é indecente, tem certas duplas que são indecentes. Então, eu tenho saudade desse pessoal aí, entendeu? Dessa época aí. É que é um pessoal que eu realmente sabia, né? Eram diretores que davam opinião numa música ou num disco seu. Eles discutiam com a gente que música que ia ser de trabalho. É, e você sabia que o cara sabia, né? Você entendia o que ele estava querendo dizer. Às vezes até não concordando com você. Então, é isso, Marcão. O lance é se agradar. O cara tem que estar no teu esquema, no teu nível de pensamento. Musical. Musical. Musical, entendeu? É no teu gosto. É sem procurar melhorar aquilo que você escolheu, ou aquilo que ele escolheu. Então, é esse lance de procurar fazer o melhor. Um exemplo, você pega um produtor e aí vai ter um trabalho até você convencer ele que aquela música sendo feita dessa maneira fica melhor, entendeu? Então, é meio complicado. Mas a gente tem consciência o seguinte. Inclusive, nós tivemos conversando várias vezes sobre isso. No dia que a gente sentir que está se tornando repetitivo, nós vamos pegar um produtor, um arranjador para fazer todos os arranjos, a produção, tudo. A gente não tem esse negócio, não, só eu que faço. Eu vou fazer. A música tem que ser minha. Tem que ser minha. Não. O negócio é ser bom. O que você está fazendo tem que ser bom. Então, se a gente sentir que precisa de um arranjador e um produtor, nós vamos pegar um produtor e um arranjador mesmo pagando. Agora, o que eu tenho mais receio de procurar um produtor, um arranjador, para o Christian Ralf, é mudança de estilo. Porque nós temos uma cara, o Christian Ralf tem uma cara. E eu tenho quase que absoluta certeza que qualquer um, no momento agora, qualquer um analisando o mercado, qualquer um que a gente colocar, ele vai querer levar a gente para fazer axé com sanfona. É. Entendeu? Que nem está todo mundo fazendo. E fala que é sertanejo. Eu não aguento isso mais, cara. Eu estou com nojo já desse negócio. Não, porque nós fizemos agora um sertanejo forró. Outro dia eu ouvi isso na televisão. Era um sertanejo forró. Eu quase que me assassinei. Se a gente pegou... Que nem a gente fez com... Sonhei com você agora. Tem até um comentário no Facebook nosso, de um fã, dizendo que... Ah, vocês tinham que ter feito mais igual o arranjo original do... Mas o arranjo original do Milionários é rico, é maravilhoso com o Milionários é rico. E é muito melhor do que o Christian Ralf. É muito... O original é sempre o melhor. É sempre o melhor. Então, a gente queria fazer uma homenagem para um cara chamado Garganta de Ouro. Entendeu? Então, tinha que ser voz, cara. E uma guitarra só e Zé Finil. É, se você for ver o vídeo, você vai ver que é realmente uma homenagem para o Zé Rico. Entendeu? E a gente não podia sair disso. Aí teve palpites de todos os gêneros. Ah, tinha que fazer mais igual, tinha que ter mais instrumentos, mas deixaria de ser um homenagem. E quem ouve muito rádio, muito informado musicalmente no mercado, o que tem de músicas com uma guitarra só rolando, você já viu? O que chega para a gente, né, Ralf? A gente ouve tudo. Você nunca sabe onde é que está a música de sucesso. De repente, o cara já aconteceu... Um exemplo é o Rio Negro, do Rio Negro e do Solimões. Nós gravamos ao todo, acho que umas 12. A primeira vez ele encontrou com a gente no hotel, na porta do hotel, deu uma fita cassete para a gente. Né, Ralf? Lá em Franca. Que veio brigas noites. Nessa fita cassete tinha brigas noites. E é isso. Você tem muita alma, muita novidade. Junto com esse espírito revolucionário que você tem, vem as novidades. Sabe, às vezes o cara fala, meu, esse cara é louco. Daqui a pouco ele vai ver que aquilo não é uma loucura. É uma novidade. Ele só não se adaptou àquela novidade ainda. Quando eu... Ó, na minha casa acontecia isso. Quando eu mostrei na minha casa e sonhei com você, ficou todo mundo assim. Um olhando para o outro, João Pedro olhava para a mãe dele. A minha casa também. Assim. Eu falei, e aí? Eles ficaram quietos, falando, ô pai, põe de novo. Aí, pôs umas três vezes. Eles não conseguiam assimilar, sair do original, entendeu? Sabe como é que foi em casa? Em casa foi assim. De madrugada, eu cheguei. Vocês vão querer ouvir? Aí, para não acordar os vizinhos, eu falei, então vamos sair de carro, que vocês precisam ouvir isso aqui. Aí, coloquei esse cara assim, um olhou para o outro. E aí? O que vocês acharam? Eu não sei ainda. E falei, agora vocês vão ouvir, que vocês não estão dormindo nem nada, vocês vão ouvir. Aí, coloquei de novo. Mas, o ouvido já tinha acostumado, né? A orelha tinha acostumado. Aí, acharam maravilhoso. Nossa, que maravilha e tal. Aí, eu fiquei feliz. Aí, eu perdi aquela de, será que ficou ou não ficou, né? Aí, o pessoal adorou em casa. Mas, no dia seguinte também. Mas, um negócio interessante, a gente faz o disco, tal, não sei o que e tal. Mas, toda vez, quando eu tenho a primeira audição em casa, eu fico pensando se ficou bom ou não. Eu não sei se eu gosto ou não. Você acredita? E o que a gente sentiu que a televisão, você tem que ser bailarino, você tem que ser trapezista. Cozinhar. Você tem que saber saltos ornamentais. Olha, é um problema. Então, para você que só sabe cantar, então, não dava certo, entendeu? Então, a gente parou com a televisão, de fazer televisão, porque tinha esses saltos ornamentais que a gente tinha que virar trapezista, essas coisas todas. E, também, não tinha uma continuação. Então, veja bem, pediram que a gente fizesse um programa do Jô, cantando uma música que não era de trabalho, dois minutos só. E trinta. Dois minutos. Dois minutos. Aí, como é que você vai cantar uma música em dois minutos? Entendeu? Não existe música de dois minutos. E aí, a gente tentou dialogar... Não, veja bem, não tem como cantar esta música que você escolher, primeiro que não é uma música de trabalho da gente, e não tem como cantar ela em dois minutos. É, não pode passar de dois minutos. Aí, a gente começou a não fazer mais, entendeu? Porque a gente viu que era o gosto deles e não do público. Então, é o gosto do cara da televisão e não do público. E a gente sentiu que a televisão, com a internet, que é uma força violenta, a gente não precisa da televisão mais. Então, a gente não dá mais entrevista, a gente não fala mais com a televisão. Por quê? Porque a hora que eu mais precisei da televisão, que eu tinha 20 anos e estava lançando os meus produtos, Ninguém me deu uma colher, então, agora eu também não dou uma colher agora. É, as gravadoras me odiaram. Aí, nessa época, eu notei que a pirataria não incomodava eles. Então, não tinha esse incômodo que eles falavam. Você vê que depois que lançou o SMD, ninguém falou na pirataria mais. Entendeu? Então, era um subterfúgio, uma maneira de correr do pagamento. Então, o SMD, eu negociei com a microservice por 20 anos. Passou o produto a ser da microservice, que é o Isaac, que é uma pessoa seríssima. E o projeto no Brasil, ele praticamente acabou. Passou, né? Porque, veja bem, o disco, o disco sairia 90 centavos. Preço final, com capa e tudo, com imposto pago por 90 centavos. Que seria vendido a 5 reais. Entendeu? Então, eles não sabiam fazer conta de chinês. O que eu entendi, são meio burros mesmo. Entendeu? É um pessoal novo que entrou nas gravadoras e que não sabe, não sabe de gravadora. Não sabe como negociar, entendeu? E não sabe, por exemplo, que o SMD, ele ia dar essa abertura que está faltando no mercado. O CD, botar no carro. O DVD, o DVD, ele com capa, capa, revista, uma revista posta gigante com tudo isso. O DVD, a capa, a revista por 1,90 para vender a 10. Quer dizer, o cara é louco não aceitar uma proposta dessa, entendeu? E aí, a microservice praticamente comprou a patente, né? E aí, ficou para eles. Ouvi, ouvi de um diretor da BPD que eles iam pegar os artistas novos que surgissem, ia mandar todos os medalhões para fora da companhia, e só pegariam artistas descartáveis. E o pior é que ele falou isso perto de um ministro, né? Ele falou isso perto de um ministro. E o ministro olhou para mim e eu não tinha o que falar para ele. Porque, imagina, vou mandar todos os medalhões, todos os grandes artistas embora e pegar só artistas descartáveis. Ele foi muito infeliz, o Paulo foi muito infeliz em falar uma coisa dessa. Hoje, o que você ganha com um artista novo, você tem que reinvestir nele. E assim mesmo, você não sabe se ele vai corresponder àquilo. Então, o mercado está bem complicado. Mas a vantagem desse tipo de artista é que é manipulável. É, na verdade, as companhias passaram a nos odiar. Porque a gente trouxe a solução para o mercado que eles reclamavam tanto. E o que a gente sentiu é que as gravadoras ficaram muito bravas. E aí a gente fez uma carreira independente. Porque se fosse contar com eles naquele momento, não queriam conversa, eles não queriam nem ouvir falar de Christian Ralf depois do SMD, entendeu? Então, a gente tem sempre uma saída. E eles foram burros. Mais uma vez, eles foram burros. Porque, veja bem, se você está preso, encurralado num canto, você vai achar a saída. O que nós achamos da saída, que é muito mais forte do que a gravadora dele. Pode juntar todas as gravadoras e não dão a internet. Entendeu? Não tem o alcance da internet. Não tem o alcance da internet e a força da internet. Não tem televisão nem rádio mais que tem essa força. A gente não tem muito papo com rádio também de São Paulo. Porque o resto do país, a gente tem muitos amigos. Não, estou falando de São Paulo. O que a gente mais fez foi amizade com os radialistas, porque a gente sempre soube da força da rádio. Então, cara, São Paulo, você precisa de uma boa promoção para fazer uma casa aqui. A gente tem algumas desavenças com as grandes rádios, porque os caras querem algo a mais e a gente não precisa deles. Para dar esse algo a mais, a gente não precisa fazer isso. A gente gasta no pocket. Com os anos, você adquire o poder da independência. E aí, a gente não tem negociação, qualquer tipo de negociação com eles que fazem a promoção das casas. Não que não faça falta. É óbvio que faz falta. Entendeu? Se eu fazer um grande show numa grande casa em São Paulo, é legal. Eu falo que acho que até meio que falta dos caras, dos caras verem, serem visionários nesse ponto. Porque eu falo, cara, se fizer um Christian Ralf em São Paulo, é estouro. Mas o brasileiro é pirracento. É. Acho que é mais pirraça. É mais pirraça. Entendeu? O brasileiro, às vezes, não prospera por causa da pirraça dele. E tem uns caras aí que é pior do que vagabunda. É o seguinte, Marcão. Quando você grava com outro artista, você está sujeito a várias coisas. Primeiro, quem que vai fazer o arranjo? Isso depende até da mudança de estilo teu. Interfere até nisso. Então, fica extremamente difícil. O outro cara fazer o arranjo, você vai ter que entrar no estilo do cara, vai ter que cantar de outra maneira, sabe? Essas coisas. Descaracterizar o Christian Ralf para entrar no disco do cara, do outro artista. Entendeu? Aí tem a mixagem que vai no mesmo esquema. E a masterização, isso. Tudo a gente que faz. Então, você vai sair do Christian Ralf. E outra coisa. Então, ele não vai ter a participação no disco dele, do Christian Ralf. Só das vozes lá, preenchendo o negócio. Aí eu não sei até que ponto é interessante. Até para o fã nosso. E outra coisa também. Quando você grava com um artista, você está assinando que ele canta. Você avalizou ele. Você participou do disco dele. Então, você avalizou que realmente você acha ele demais e que realmente ele canta. E a gente não quer avalizar ninguém. Então, a gente não faz por enquanto. Mas, no futuro, se surgir um bom artista, a gente faz, sim. E que não venha com a ideia de fazer Velha Guarda, Jovem Guarda. É, porque teve esse papo que você sabe. O Marcão sabe, viu, gente? Depois vocês perguntam. Ai, ai, ai. Na outra entrevista, nós falamos que era o sertanejo universitário e os outros. Velha Guarda. Aí nós perguntamos se a gente era os outros. Aí, é, porque tem o pessoal, aí eu falei, né, que a gente não ia fazer, porque tinha o estilo próprio e que a gente não sabia onde a gente estava, se estava na Velha Guarda ou na Jovem Guarda, hein? Van Gogh vai ser antigo que dia, mas não existe isso. Não é? A arte não tem idade, não. Você pode fazer rock'n'roll com Mick Jagger, com oitenta e tantos, não importa, cara. Você tem que estar por dentro e fazer as coisas atual, as coisas que você gosta, que agrada as pessoas. Igual teve um artista que pediu para a gente se a gente faria a produção dele num acústico, né? fazer um acústico com ele. Aí, pô, legal, claro, a gente faz sim. É o meu primeiro acústico, mas eu tenho muito medo. Eu falei, mas por que você tem medo? Ah, essa mudança é meio complicado. Eu falo assim, mas depois eu fico com muito medo. E não adiantou, cara. A carreira do cara caiu, entendeu? Talvez, se ele tivesse mudado, veja bem, ah, eu queria fazer um acústico, o cara acha que você vai fazer um arranjo como se fosse para você. Não. Você tem que fazer um arranjo mais moderno. Com a cara do cara. Com o estilo do cara. Com a cara do cara, entendeu? E aí ele não conseguiu entender isso e talvez se ele tivesse mudado e feito essa modernização, ele tivesse até hoje aí nas paradas. Também anunciando a semana toda Christian Ralf no Faustão. E aí Christian Ralf no Faustão, então. Isso foi terrível. E fã clube, estava um agito. Porque a gente já quase não fazia mais televisão. Aí nós fomos fazer o Faustão, estava no Camarim, todo mundo no Rio de Janeiro, todo mundo trocado, está tudo certo e tal. Ó, daqui a pouco tem mais dois blocos, vocês vão entrar e tal. Aí passou um pouquinho e o empresário veio e falou, olha, vocês não vão fazer mais. Como não vão fazer mais? É, os caras falaram que vocês fizeram o Raul Gil e por isso vocês não vão fazer o Faustão. Vocês já estavam lá. E a gente, não, trocado de roupa e tudo, tudo para entrar no programa. Aí a gente sentiu que era meio sujo a coisa, mais sujo do que a gente achava. Porque veja bem, você se disponibilizar a ir até o Rio de Janeiro para fazer um programa, tudo anunciado a semana toda. E porque você fez um outro programa, você não vai fazer aquele e você pronto. Isso é uma falta de respeito. Não é só com a gente, com o público que estava esperando também, há uma semana de anunciando. E a gente achou isso uma falta de respeito e ali a gente começou a não fazer mais televisão. Teve um dia que a gente falou que não fazia mais televisão. Nós falamos na televisão. Na televisão, nós falamos que não fazia mais televisão. E eu achei, é isso, uma falta de respeito muito grande para uma dupla que está ali batalhando, que está fazendo o teu trabalho e anunciou a semana toda e no final você não entrou. Olha que legal que é a internet, não entrou ninguém falando, ô louco, nem Casas Banas. Os cantores Christian e Ralf sempre estão se envolvendo aí em polêmicas com os cantores universitários. Mas você, o que é que você acha? Deixe o seu comentário, a sua opinião. Eles são os melhores mesmos? Eles não se consideram sertanejos? Enfim, deixe a sua opinião aqui no nosso canal, tá bom? Não é inscrito, inscreva-se, tá? Deixe o seu like, o seu joinha e comentário, como eu já disse, tá bom? Forte abraço do José Nilda, até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, aqui no nosso canal JNTV. JNTV.